e aí galerinha aqui nós estamos na 230 trans amazônica olha aí a obra continuou viu é isso aí esse é o novo governo tá fazendo a diferença ano passado aqui só o caminhão traçado que passava e ainda ficava ainda a paulada olha aí como é que tá as máquinas não para e vamos conhecendo aí nosso Brasil inteiro só se inscrever no meu canal você que não é inscrito e vamos conhecendo o nosso Brasil de ponta a ponta a obra continua parabéns aí o presidente Jair e o nosso ministro Itacísio vamos compartilhar esse vídeo dá aquele like aí deixa aquele like vamos mostrar a realidade aí do nosso governo aí como ele tá trabalhando mesmo tá acontecendo nos governos anteriores os caras só passavam a máquina na época da chuva aqui meu Deus Deus do céu até triste pensar tinha parceiro aí que ficava 15 dias 20 dias tá ao lado aqui ó esperando socorro a terraplanagem tá sendo feita aí pra poder asfaltar viu é isso aí galerinha diferenças é grande hein nosso governo aí tá de parabéns e a nossa classe agradece viu é esse que é o Brasil que nós precisamos hein O que nós queremos é o Brasil de desenvolvimento. Sem os caminhoneiros, nosso país não vai não, viu? Então, galerinha, essa região aqui é a região norte do Brasil, no estado do Pará, ok? Essa BR nos leva aí a Plac, Saruara, Altamiras, Edicilândia e leva até a nossa capital aqui do Pará, viu? Belém. A BR é muito importante aí para nós, para levar o desenvolvimento aí para o nosso país. E é isso aí. As promessas do governo estão sendo cumpridas. Vai dar tudo certo. Terra planagem está sendo feita para asfaltar, viu? Você que não é inscrito ainda no meu canal, aí, se inscreva. E vamos conhecendo todo o Brasil de ponta a ponta. E vamos lá. É isso aí, Flora, alle lotritis. E vamos lá.